Esses são os três momentos do DJ Cadu Desejo e vontades também, controlo o homem Mulher que depende, mas faz, ela se fende Corpo da garina, parece viola Ela não se rende onde tem vitola Como de costume, mano, sai uma iona Tipo que fiou na novela, é vida dela Coitada pequena, não sabe onde se mete Sua tia é malandra, habituada com a serpente Ela é donzela, mas sempre avisaram Me dá cuidado, pode levar no zigue-zigue Vai levar no zigue-zigue Oh, vai levar no zigue-zigue Ai, vai levar no zigue-zigue Oh, vai levar no zigue-zigue Ai, vai levar no zigue-zigue Vai levar no zigue-zigue Ai, vai levar no zigue-zigue Ai, meses se passaram, mãe dela duvidou Minha filha é serena Não pode, não vale a pena De certeza foi malandra de sua tia Sempre com desmilho Esta veio com mão feita e o zigue-zigue Música 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 Se muele wabiluba babi Gejia mina yu amublongó Monami ga musas kiambote Wa ikuku, kube da kudia y apega pazo Wahyaje, wahyayayaya Ayue monami wabiluka nexasó Vai levar no zigue-zigue É sempre aqueles pais Que depois de muito tempo se separam E não conseguem tomar conta direito dos filhos Ele vai na educação do pai Na educação da mãe, normalmente é perdo E por isso cuidar dos papás pra não levar no Vai 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 levar Vai levar Vai levar Vai levar no Vai levar 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 Vai levar